E aí galera, beleza? Estou aqui com a Amarra Crosser Vou efetuar a desmontagem das carenagens Vou efetuar o desmonte do banco Para fazer uma limpeza por dentro Aqui dos componentes eletrônicos Para não ficar uma coisa muito suja E para manter a vida útil melhor do aparelho Do equipamento Eu vou desmontar aqui e daqui a pouco eu volto E aí galera A moto cai desmontada Olha como está suja Então vou dar o grau nisso aqui Valendo No paninho, no pincel O tanque Vou aplicar vaselina Para não enferrujar Vou aproveitar que está sem a carenagem Vou lavar o motor aqui nesse ponto aqui Certinho, tudo direitinho, beleza? Tem que fazer isso com a moto direto Só não vou desmontar essa parte aqui Que eu não vou mexer aqui agora Mas aqui, retificador, tudo isso aqui eu vou passar um paninho para dar uma limpada, beleza? A bateria como está suja Daqui a pouco eu volto com mais E aí E aí E aí